Eu considero uma grande vitória nossa o fato de ter tido um olhar institucional diferente para a gastronomia. Na época a gente encontrava a gastronomia presente em alguns lugares do governo, mas muito ligado a publicações que às vezes a Setú fazia numa brochura para um folder, mas com uma visão muito superficial daquilo que é meio lugar comum. E a gente começou a pensar que todo esse movimento podia ter uma força de prospecção maior se a gente entendesse com um pouco mais de propriedade a dimensão que é o termo gastronomia, que é muito transversal, que precisa ter um entendimento de cadeia produtiva, um entendimento do que o turismo tem de relação com essa cadeia, o que a cultura tem de influência em tudo isso, como a educação vê toda essa forma de pensar. Então a gente conseguiu trazer essa visão para dentro do governo de pensar a gastronomia de uma forma mais ampla. Fica muito na mão do poder público criar as políticas públicas, no entendimento em que você precisa valorizar vários desses pontos, onde você precisa fazer essas conexões entre o turismo, entre a cultura, entre a educação. Então cabe muito ao poder público dar início a essas políticas públicas e fortalecê-las junto com a iniciativa privada e a sociedade civil para que elas tenham longevidade. Não adianta você fazer uma política pública em um determinado governo e depois que ele acaba, ela morre ali porque ela deixa de ser de interesse da comunidade. Quando ela deixa de ser um projeto de governo e vira um projeto de Estado, aí eu acho que é um grande acerto. Por isso que a gente trabalha hoje com a criação de espaços, com o convencimento de pessoas, com a proximidade de empresários, de produtores, para que esse discurso seja um discurso de fato do cearense que come, que produz, que comercializa, que transporta, ou seja, que faz parte dessa grande cadeia produtiva. A gente tem aqui o mercado gastronômico, nós acabamos de inaugurar também o Centro Cultural do Cariri, que tem um espaço de gastronomia que vai seguir essa mesma filosofia. Tem o espaço do Sabiaguaba, que vem também com uma especificidade maior, que é o foco muito grande naquela comunidade, na história daquela comunidade, na preservação das tradições daquela comunidade, mas que entram num circuito estadual de lugares para se conhecer o que é essa cultura cearense. Então, é a grande construção de uma cadeia de equipamentos que tratam a gastronomia com esse carinho que a gente tem colocado para você, entendeu? Cada um ao seu modo, cada um com a sua especificidade, mas com esse fio condutor que é a valorização profunda e conhecimento do que é a gastronomia e a cultura alimentar cearense, é o que todos eles têm em comum.